Música Sai logo daí antes que dê merda Porque na hora que a repressão começar mesmo Vai sobrar pra todo mundo Vai sobrar pra família, vai sobrar pra todo mundo Mas a repressão é o seu chefe É o seu poderoso que vai mandar Vai vir lá de cima, lá dos helicópteros A merda vai vir nos helicópteros Na cabeça de vocês Música 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 Essa comparação está com gente contada Sai logo daí, porra Sai com o homem, com dignidade, porra Música 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 A eleição é farsa, não muda nada não! O povo organizado vai fazer o povo!